And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz Estou aqui para continuar nossa série do Deus Ex e bora lá mano Caraca, pensei que estavam atirando em nós, mas não Tá, operário aprimorado Podemos procurar ou arrastar Procurar, nada, vazio Lembrando aqui que eu estou com armamento não letal, tá Y para correr Podemos pegar, girar, arremessar Da hora hein Bom, bora lá, correr Nossa, eu corro aqui O que foi? Os DIN botaram os geradores Para funcionar, vamos ter que hackear os acessos Você vai gostar meu frio, eles tem cores e formas Só se lembre que vermelho é ruim Vai se fuder Mano, eu pulo altão ó Caraca Vamos lá, tem vários itens mano, para interagir aqui ó No caminho, bem da hora isso hein Bem da hora Tipo de munição, padrão de tiro Dados tranquilizantes, beleza Posso pegar e posso arremessar Da hora né Vou agachar aqui ó Pô, não encontramos ninguém por enquanto né Boa Caraca, somos, velho Somos muito bolados né Somos um aprimorado Legal o gráfico né mano O gráfico está bem legal Eu posso tirar Do caminho, não tem como destruir ó Tirar do caminho Jogar lá para baixo Cuidar com a cabeça aí embaixo né mano Esse último não foi Eita, esse último Se o último está embaçado Direi Como que eu vou tirar isso daqui velho Girar, ae, boa Pulamos altão velho Da hora isso Mano, não encontramos Nenhum inimigo ainda Tá, segure ele para abrir o inventário Tá, então aqui temos nossa arma Temos uma granada de fumaça Todas as armas não letais né E granada de gás E ali guardar arma Beleza Aprimoramentos Para equipar a visão inteligente Selecione com L Aperte LB para designar E B para sair da rota De aprimoramentos Tá, o LB então Tá, o LB então Beleza Boa Tá Vamos voltar Preciso abrir de novo a parada Visão inteligente Deve ser essa A visão inteligente Coloquei LB para designar E B vamos sair Agora sim eu posso ativar Ah, da hora Ó, isso aqui é muito frágil Pode dar um soco aqui Boa mano Caraca Somos muito fortes Velho Tá, usar Desativado Restabeleça energia Para o teclado Beleza Vamos lá Para cá Será Verdade Tem uma paradinha ali embaixo Temos que restabelecer Nessa ligação Né Ó, mas consegui passar Para cá Tem um painel aqui Boa Ligamos Disjuntor Problema Que velho Que tá dando Um choque ali Tá dando não Mas vai dar Choque ali Sobe aê mano Ô maluco Sobe nessa Pagaça aí Boa Ó, o chão Tá todo elétrico Agora Não todo Uma parte só Olô Olha onde eu tô Nossa Ataque cardíaco Sério Pareceu um ataque cardíaco Ali Vocês subirem de novo Tô ouvindo um barulho Mano Tem alguém chegando Tá, vamos hackear então Hack Eita porra Use ele para seguir adiante Ajuda Desconectar Passar, sair Panorâmica Capturar Portificar Mano, não entendi como hackei aqui não Eu não faço ideia do que eu estou fazendo Eita E agora E agora E agora E agora Eu não sei o que eu faço Diagnóstico fora do caminho de volta Até a porta Ah, não sei Eu não sei Eu não sei fazer isso Captura Isso Vambora Ah, vai acabar o tempo ali 50 Vai, vai, vai Tá indo Sei lá o que tá acontecendo Vai dar certo Fortificar Ué, eu não faço ideia do que eu tô fazendo Acesso concedido Acesso liberado O registro foi invadido Não sei o que eu fiz Mas Aparentemente Deu certo Que doideira Tá, peraí Tutorial de cobertura Vamos lá Vamos lá na raça Cadê Tem um cara Ou são dois Bom, já vamos Sapecar um aqui Eita Deu ruim, hein Deu errado Não caiu Por quê? Ah, agora tá caindo Ah, demora um pouco Então Como eu faço pra O radar lá É aqui Não, não é aqui Aqui também não é Caraca Eu esqueci como eu faço Pra ver aquele Ah, tá LB Boa Podemos ver o cara ali Caído Tem outro verde aqui E mais ninguém Tá Vamos tentar O cara E pra lá Tá Lá no fundo O cara Tá vindo Tá vindo Tá não Dá pra acertar ele Como o cara Ele toma Dardada E nem sente Que bizarrão Tá Ele caiu Bom, acho que não tem Mais ninguém aqui Bloquei o acesso Ao átrio Vamos lá Por que eu tô Andando a bachada Tem mais cara Sim, mano Esse radar Tá meio defeituoso No bracinho Só no bracinho Ah, o radar Mostra Mas Temos que chegar Mais perto Tem mais alguém Aqui Bom, eu acho Que não Opa Barulho Bom que esse radar Não acaba, né Eu ouvi barulho Boa, boa Entrei Vambora, mano Telhado Coberturas Andar atual Telhado Então vamos Para coberturas Jensen Mac Escutem O Doppler Mostrou que a tempestade Está vindo rápido Vai ser grande E vai chegar Com tudo Roteio a porra Do deserto Confirmação visual Sim O tempo Não é nosso aliado Entendido Entendido Entendido, mano Beleza Vamos lá Foda aqui Não tem outra arma Não, né, mano Eita O que eu fiz? O que foi que eu fiz? Caraca Apertei algo especial Tutorial de furtividade Siga os hologramas verdes Para receber instruções Diversas mecânicas Do jogo Tá De novo Aqueles tutoriais Vamos sem tutorial Vamos na raça Cadê? Quantos tem? Tem um aqui em cima E outro lá embaixo Já tomou no ombrinho Para ficar de boa Caiu Cadê o outro? Tomou também Ai, o elevador fechou Sério Bom, o cara também caiu ali De boa Bom, aparentemente Não tem mais ninguém Véi Se aparecer alguém Eu vou usar meu especial De novo Tá de boa, né Eu não tô olhando os corpos, né Vacila Ó, esse aqui tinha crédito Porra Passei por vários corpos E nem olhei Barulho de gente andando Ó Arminha aqui, hein, mano Temos uma pistola automática Eu não vou pegar Pois eu estou usando arma Não letal Não letal Caraca Tá animal o gráfico, velho Tem um mapa lá também Que eu acho que deve prestar Aquele mapinha ali em cima Ó Tem mais um cara ali O mapa não mostrou Que ele tava lá Oi Arrepeitou alguma coisa ali, mano Tem um vidro, né Isso é que passa Eu não sei se é um vidro Oi A gente falando Tá, tutorial de combate Não vou precisar de combate Não, mano Eu entrei sem querer Tá, vamos lá Eu não vou Oi, oi Por que tem gente me vendo? Tá Tá, onde tinha gente me vendo ali, mano Nossa, os caras estão falando Parece que estão do meu lado, velho Mas que eu tô, tô em choque MacReady, como você está? Mais lento do que esperado É como se alguém tivesse cavado um cemitério aqui Como é? Quando a merda aconteceu em 27 A correria deve ter ido para as escadas Lá tem cadáveres por todo lado Alguns dos seus primos também, Jensen Quer que eu pegue alguma peça? Tá falando pra dentro, MacReady Fala pra fora Tá, o meu lugar é bom aqui, mano Eu vou só eliminando os caras aqui Tô colocando pra dormir, mano É um modificado o cara ali, ó Boa, capotamos mais um Boa, por uma sorte, hein Ter aberto isso aqui do nada Cara, daí tinha um aqui embaixo Que eu não tô conseguindo ver, não Vamos continuar aqui Eu vou precisar descer ali, né De qualquer jeito Ó, aqui é bom, hein Aqui é uma posição boa Eu vou até tirar Segure pra abrir o inventário rápido E recuperar energia Posso recuperar energia? Ah, minha energia aqui tá zoada É isso? LT Tá, recuperei Boa Ah, posso fechar E abrir Que da hora, mano Tá, ó Pra cá Tá de boa Não tem ninguém Tem um cara ali na frente Boa Só esperar ele cair Boa, caiu Foda, barulho de corrente mexendo, velho Barulho de corrente No vento Sempre penso que é alguém Quero fazer esse jogo Na furtividade Até onde eu conseguir, velho Não sei se é possível fazer Ele inteiro furtivo É Isso que eu tô indo bem mais de boa Porque sempre tem, né BF Code Pra Irmos sem furtividade Beleza, mano Vou fazer o possível aqui Tomou mais um Ó Mó barulhão, velho Das coisas Espero que eu não acabe minha munição Nossa Tem mó galera lá embaixo Mó galera aqui embaixo Sendo mais específico, né Passado, hein, velho Nossa Tem muita gente Mano Na bunda essa, hein Os outros vão lá ver Porque ele caiu Acho que vão, né Ai, errei Puta Que parel Não poderia ter errado Esconde aqui, mano Esconde aí Fica bem de boa Aqui Pô, como eu errei aquele tiro, velho Risco de caça Eu acho que em cima não tem ninguém Esses caras estão tudo lá embaixo Pô, não tem nenhum lugar pra Vou dar uma olhada aqui Pegar tudo É, só esquecendo de olhar os corpos, ó Posso vir pra cá Nossa, tem mó gás tóxico ali embaixo É, lá eu não posso ir não, mano Ah, não Caraca, sobe Sobe de volta Sobe, mano Você pula mó bem Puta, não vou conseguir pular E agora? Fudeu Quebra isso aqui 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 Quebra pela sobrevivência agora, velho Eu vou morrer, mano Caraca, eu tô sem arma letal Fudeu Ah não, fiz merda Usei meu especial de novo Tô invisível Ah, esse energia é o suficiente Eu vou morrer Será que vai uma merda? Eu tô acostumado a correr apertando o direcional Aí eu tento correr aqui Abre o menu Tô vendo nada, velho É, pra eu não pegar arma letal, né? Ah, eu vou morrer Só tô esperando morrer aqui Ué, eu matei o cara? Vamos trocar o de arma Nossa, eu não morri, velho Que milagre Caraca, mano Como eu não morri? Vou trocar o de arma De novo, eu usei o poder Caraca, eu preciso pegar As manhas dos controles Aqui, galera Tá foda Aqui pro lado é invisível Pra cá é especial Tá Pra cima Não, esse não som aí Eu não sei o que que é Tá, beleza Agora eu já sei Deixa eu ver Agora eu posso pegar a arma, mano Galera, eu acho que o stealth Já foi pro saco, né? Se não der pra usar o stealth Eu vou usar mais, velho Vou mais me arriscar muito, não Não temos energia Ah, eu uso energia Esse radar Foi que não tinha fim Na verdade tem fim, né? Tá, aquele ali tem como pegar na Na sniper Boa, acertei Vou esperar ele dormir Agora Mano, eu não sei Como eu saí vivo Daquela parte Caraca, mano Foi muito cagada Boa Vai pegar mais um Aí no fundo Ainda, hein? Já dei Já dei Ele vai atirar Mas daqui a pouco Ele cai Ó Se vier alguém Eu vou meter bala Eu tô nem aí, hein, velho Também sei matar, velho Uma galera Vindo ver lá O que aconteceu Não gostei muito Do jeito De trocar de armas, velho Nem de Abaixar Nem de correr Claro Eu não tô acostumado Ao jogo Então é normal Quer dar na cabeça Melhor não, né? Ah, eu errei Errei Ah, errei de novo Ah, não, não é possível Não é possível Errei dois tiros No cara, velho Cadê? Cadê? Agora eu vou lá E dou um headshot Tem bala agora, mano Outra coisa Que eu não encontrei É dar soco Não é com ele, né? Boa Nossa, errei o tiro lá Idiota demais, mano Eu não tenho mais sniper Munição Ah, acabou Minha munição também E agora? Dá munição aí Dá munição aí Ah Caralho Preciso pegar mais munição Pega tudo Pega tudo Pega tudo Caralho Aí, ó De novo Tentar correr Aí abre o menu Vai, mano Dá cara Você tá enchendo o saco já Ei Eu não peguei munição Esse comando vai me matar ainda Na moral, velho Eu não tenho munição, não Eu jurava Já sei Ficar invisível aqui Pegar uma munição nesse corpo Vai, vai, vai Só pega Como eu bato nele Ai Como eu bato Como eu bato Como eu bato nele, mano Ah, não Tem que tirar Certo? Tem que tirar perto? Ah, pelo menos na animação Da hora Pelo menos agora eu já sei Como eu faço Boa Caraca, tô lumbando demais Nesses comandos Maluco Deixa eu pegar todas as munições aqui Tudo Vou pegar tudo, mano Stealth é o caralho, mano Na moral Eu vou tentar ir no stealth Sempre que eu conseguir Mas, velho Não deu stealth Vai na caixa de papelão Não deu stealth Vai na bala mesmo, velho Caixa de cerveja Eu quero munição, mano Não tem nada Até com você Tô com quatro munições Quatro Olha, eu tô indo Vida louca aqui O Cheng hackeou o sinal de rádio dos Jin Verificando a conexão agora Vamos ouvir o Sing a qualquer momento Porra, vai ser uma galera Vai ser uma galera Ai, tô todo cagado Não tenho nada Pra Pra usar, velho Não tenho arma? Ótimo Vou reconectar a gente Quando a negociação começar Ah, não Ali é pra guardar a arma, né Poderia ter uma pistola Porque eu não tenho uma pistola X e L e T X e L e T Eu pego a pistola? Não Eu pego a minha arma mesmo Ah, não Ah, eu não tenho munição ainda Desperdício Tá, de brincadeira mesmo Viu? Pode tá brincando Nossa, é escasso demais Hein, galera Munição nesse jogo? Caraca Tá, tem um cara de olho ali já Tenho duas munições Por que você tem munição? Eu peguei a munição dele? Peguei Tem um 11 agora Boa Agora vai, hein Opa Porta rapidinha Ó, abriu e fechou Jensen Jensen, estamos no átrio Desposicionando no terraço Qual a sua situação por aí? Em movimento Se é pressa, porra O helicóptero inimigo está chegando E a tempestade também Já desativou o amplificador de sinal? Negativo Eu apertei o botão errado Tinha que ir perto do cara E deu um pulo, velho Então é melhor em cara que a cobertura do sim Aguente Do contrário Vai responder a mim Ai, meu Deus Vou responder a ele Te mata também, mano Agora eu virei matador, velho Tava sem querer matar Agora eu virei matador de novo Porra, de novo O hack da doideira Aqui a informação Não tem o código nenhum, não De novo Eu não sei fazer isso, velho Eu não entendi ainda Como funciona, mano Mas vamos lá Vou fazer do mesmo jeito que eu fiz o outro Dá raça aqui Fortificar Aí eu capturo e fortifico, né Vou capturando e fortificando Captura Captura Começou a parada Vamos lá Vamos capturando Não faço ideia do que eu tô fazendo, mano Eu sei que eu tô seguindo a sequência Capturando pra poder ir andando pro próximo Ah, preciso chegar ali, eu acho Ah, acho que agora eu entendi, hein Acho que agora eu entendi Ó, chegamos aqui E chegamos aqui Bom, entendi Pô, não é difícil, não Não é difícil, é bem da hora Aqui é Jensen Caminho de acesso e cobertura segurado Que não será um problema Câmbio Entendido É, tava na hora Ele cobra o inimigo visitado Muito bem, equipe Assumir posição e aguardar Strike 1, posição Strike 2, posição Strike 3, troca Strike 4, posição e aguardando Chefe Olhos atentos, armas destravadas, pessoal É mesmo, babá ouro Para de falar merda, Halider Cala a boca vocês dois Cinco em posição Todo mundo atento O Singh está de olho no comprador Conectando agora O alvo está no A.O. Lembre-se, Singh está lá embaixo Cuidado com o fogo Você tem coragem, Singh Executar uma compra com uma tempestade de areia Não posso levar o crédito pela natureza? Pode me chamar de Shepard Que bíblico Essas são as armas? Os aprimoramentos Estão mais difíceis de conseguir As armas estão no helicóptero Me mostro o dinheiro logo e vamos Mas que A festa foi invadida Shepard está morto Quem? Quem foi? O que está acontecendo lá? Miller Não são os Jhin Bem-vindo Não são os Jhin Estão atrás das armas Abrir fogo Abrir fogo Atire à vontade Fogo nele Tô correndo pelo helicóptero Tem eles na mira? Negativo Negativo Estamos sob fogo pesado aqui Não podemos deixar o helicóptero decolar, Jensen Deixe comigo Isso é ruim Estão se aproximando Vamos perder sim Jensen Não consigo alcançar ele Beleza Bora lá então mano Será que eu posso pular aqui velho? Sim né? Ataque de Ica Nossa Aquela hora eu tinha falado ataque de cardíaco Que doido Tem um cara aqui Boa Pegar a arma dele Pegar a arma dele Vem Agora que eu tô sem munição Tenho munição ainda Pode enxergar os caras aqui né? Boa! Tem a vida deles Igual tinha no... No... Sem energia Igual tinha no The Division Boa! Sem energia Embaçado ficar hein? Boa! Matei Precisa dessa arma aqui ó Tem uma galera aqui ó Não me viu, não me viu Mano, eu preciso pegar Outra arma Eu não tenho mais arma Mano, é horrível Eu sei que eu já falei Mas é horrível O jeito de trocar arma aqui velho Nossa que bizarro Tô bem confuso com os comandos ainda Tô bem confuso Não vou mentir não Homem ferido Homem ferido Quem é? Jensen Equipe de ataque O alarme É o Zing Repito Zing está morto Caralho Bom trabalho Jensen Você é um cusão mesmo Nossa Quem morreu E a culpa foi nossa hein Como assim velho? Não tô enxergando nada aqui Ó, se ficasse assim Ai caraca Tem um cara ali ó Se ficasse assim Tava de boa Foda Essa tempestade aqui Calma é mano Peguei Peguei Deixa eu pegar a munição aqui Mano, não me adaptei em nada com esse comando ainda Tá, vamo pra marcação agora Qual corre mesmo? O Y, né? Corre Bota uma pá de gente ali velho Boa Ó, tem mais uma galera ali Vai mano Boa Acabou a munição Acabou a munição de novo Estamos sem tempo Cara é chato hein mano Tem munição cara Você quer que eu faça o que? Vou achar munição aqui mano Só tem essas caixas pra arremessar coisa mano Que merda Ó, não tem mais munição véi Nossa, é escasso munição aqui Que, deu errado? Taxuna Alvo Isil Repito Alvo Tava corruption Há Tava É os Tava Veja Sem Abertura a a revelador a pública a que ainda É um incidente, né? Somos as vítimas. Isso é uma retaliação por uma tragédia que não podemos controlar. Eles controlam as notícias. Eles estão na legagem de desinformação. Detalações múltiplas parecem pescados bombados. Sou um tratado de terrorismo. Dessa vez, nenhuma delegacia. Não, não entendi. Agora, o exército de inteligência é importante. A operagem é importante. Beleza, galera. Então é isso aí, mano. Esse foi o início do Deus Ex Making Divided. E vamos ver o que vai acontecer agora. Eu preciso encerrar o vídeo, mano. Pode estar bem longo já. Quantos eventos em Dubai nos custaram? Eles sabiam dos riscos. Quantos a gente perdeu? Só sobraram três. Contudo, conseguimos extrair a maioria do carregamento. A missão foi um sucesso. Obviamente, sua escala de sucesso é generosa. Contudo, a natureza errática do ataque pode nos beneficiar. A Interpol ficará confusa por semanas e com nossa contínua orientação, as pessoas vão acabar mudando de opinião. Afinal, viemos para ficar. Isso nunca mudou. Você acha? Será que é preciso lembrá-lo do quanto a gente se desviou do caminho? O incidente dos aprimorados causou um cisma na sociedade. As coisas estão piores do que projetamos e ficando mais instáveis a cada dia. Isso não será tolerado. Para garantir o sucesso do nosso ideal, os elementos perturbadores devem ser extraídos. Ninguém aqui discorda de você. Mas me deixe voar até Nova York e irei avaliar a situação pessoalmente. Talvez a gente já tenha os votos que precisamos para segurar a aprovação da Lei de Restauração Humana. Muito bem. Stanton, acompanhe-o. Precisamos fazer pressão política e financeira para calar a todos que se opuserem. Prossiga. Elizabeth, vou contratá-lo mais tarde. Isso não vai dar certo, Moxius. Mesmo com o dinheiro de tal, você sabe o que Renda encontrará em Nova York? Homens fracos e ineficientes. E como Nathaniel Brown ainda é um fator desconhecido. É claro. É por isso que estamos prosseguindo com nossa estratégia alternativa. Hum. Você já prometeu muitas coisas no passado, Pete. É sua chance de cumpri-las. Tudo está no lugar. Podemos iniciar quando você desejar. O quão segura são as comunicações, Bob? Janus parece ter olhos por tudo hoje em dia. Ele e seu coletivo, Jaganata... Janus não será problema. Eu tomei providências. Tubai estabeleceu os alicerces. Agora é hora de chamar a atenção de todos. Paige, ative a célula dormente. Tchau. 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 Estes são 5 minutos. Miller, eu sou Jensen. Estou sem dublutinha a vara. Entendido, vamos conversar quando você chegar Está vindo direto para o escritório? A menos que tenha problema no ponto de controle Seus papéis devem estar em ordem Então, só fique na sua, câmbio e desligue Desligaram Que da hora, mano Caraca, velho, muito foda Vi essa parte num trailer Muito foda mesmo Bom, galera, então é isso, vamos ficando por aqui Dê o like, o favorito do vídeo se você gostou E para ajudar a divulgação no canal Se inscreva caso você é inscrito, é isso Muito obrigado pela visualização e até mais Seu ladão maldito, que não olha por adiante Aqui, deixa eu te ajudar com isso, senhora Senhora, é sério? Poderia ter dito, docinho Recebeu uma mensagem sobre Dubai? Sim, fico feliz que esteja bem, Adam Aquela emboscada pareceu bem ruim Não foi o esperado, isso é certo Alguma ideia de quem tem sido? Tenho certeza que a força-tarefa vai descobrir algo E que não vai ser o que o coletivo Jagannata descobriu Mas é meio estranho, não acham? A Interpol envia sua equipe, a equipe de Praga, para Dubai em primeiro lugar? O Miller disse que estavam enrolados Informações de última hora Éramos a única equipe disponível É, bom, isso é mentira Melhor ir andando O coletivo tem ficado de olho em todas as divisões da força-tarefa desde que te colocamos em uma delas Eles têm uma equipe em comum, poderiam ter estado lá bem antes de vocês Então por que nos enviaram? Não sei Se a força-tarefa for uma fachada iluminática em todos os esperanços Não faz sentido enviá-la para uma emboscada A menos que queiram que você veja algo, oficialmente Não faz sentido enviá-la piorou aqui nos últimos dias. Todo mundo está se cuidando. Apavorados que aprimorados como nós ataquem novamente. E provavelmente vai. Por tanto, as pessoas tomarem mais por tempo suficiente, eles vão começar a agir brutal. Você diz isso como se não pudéssemos impedir isso. Já tentei há dois anos. Não deu muito certo. Então o quê? Está dizendo que devemos desistir? Deixar o ódio e o preconceito tomarem conta? Pro inferno com isso. Estou dizendo que só posso ir atrás de inimigos que posso ver, Alex. Os homens que causaram isso tudo. Os verdadeiros destrutores do poder, eles, é que eu preciso deter. Eu sei. Você, eu, o coletivo Jagannata. Estamos todos tentando impedir-nos. Mas não quer dizer fazer vista grossa por... Ajude a encontrá-los. Falte para a crise. Ok, ok. Espera aqui. Adeus. Espere. Apresente seus documentos. Se comporta, Aladão. Não acredito que está fazendo isso. Você que pediu isso. Não é só do que eu. Só nisso mais impenso do que precisa ser. Detesto essa cidade. Vamos. Se tiver razão sobre Dubai, sobre os Illuminati, precisando que a sua equipe seja testemunha, então precisamos descobrir o motivo. Quem te deu as ordens de uma organização? Foi o Miller. Mas deve ter vindo de algum escalão acima. Não quer dizer que ele não está por dentro. Já ouviu falar da SNN? A subnet neural, claro. O ATF-29, os diretores alusam para planejar operações de comunicar em particular no super espaço. O que é isso? Chip de sussurro. Dispositivo de escuta sob medida. Janus o projetou para caber na placa-mãe da SNN. Ah, Janus, o elusivo. Líder dos ativistas. Algum dia vou conhecer o cara? Um dia, talvez. Agora você precisa se concentrar no Miller e encontrar o jeito de acessar a placa-mãe da SNN. Alex, is that me? Sim. Sim. Vamos embora daqui. Onde você está? Ouviu isso? Vou dar uma olhada. Ok. Tenha cuidado. Vamos conversar. Por favor. 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 Obrigado.